Está começando hoje o Boas Novas no Ar. É muito bom ter essa companhia e a sua audiência nesse programa e nós temos agora um encontro marcado todos os dias, de segunda a sexta, nesse horário, nós vamos falar um pouco para você do que a Boas Novas tem feito, as suas produções, os programas e as pessoas que elas têm alcançado e, claro, transformando as vidas. E hoje esse programa será sensacional, nós vamos relembrar, gente, durante o nosso Boas Novas no Ar, vídeos antigos da Rede Boas Novas, de quando ela começou, há mais de 23 anos atrás. Vamos, claro, falar das produções atuais, daquilo que a Boas Novas tem investido e os planejamentos e projetos futuros que nós temos para essa grande missionária. Digitalização de todos os canais, novas produções, tem tanta coisa que nós podemos fazer juntos e alcançar o Brasil, abraçar essa grande nação, levando uma mensagem para as famílias, uma mensagem que constrói, que edifica, que ensina as pessoas. E hoje não vai ser diferente porque durante o programa desta semana e de hoje, nós vamos receber pessoas ilustres aqui no estúdio. Vamos falar um pouco sobre Israel. Sabe por quê? Dentro de tudo que nós fazemos na Boas Novas, temos plataformas de vídeo, onde mostramos para as pessoas os conteúdos e programas que já foram gravados. Um dos programas que mais bombam, mais assistidos, que tem maior audiência, são programas que nós falamos de fim dos tempos ou de escatologia ligado à história de Israel. Qual o significado de Israel? Porque Deus escolheu aquele local, aquele povo. Vamos falar um pouco sobre a geopolítica e um pouco da questão militar atual de Israel. Vamos falar, claro, as profecias bíblicas e as promessas que existem sobre esse território e esse povo. E também, a partir de quinta e sexta-feira, também vamos falar um pouco sobre cinema cristão, algo que tem crescido muito no Brasil. E, claro, você pode acompanhar essas mensagens e os filmes em salas de cinema de todo o Brasil. Então, você vai ver isso e muito mais no Boas Novas no Ar, que começa hoje, com a sua presença. Então, ligue, participe, se torne um semeador. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com Boas Novas no Ar. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Que momento maravilhoso estaremos juntos a partir de hoje, toda semana, trazendo conteúdo e informação para você. Agora, você já ligou, já se tornou um semeador da Rede Boas Novas? Já falou conosco? Esse é o canal que nós temos e o programa que nós temos para prestação de contas, para mostrar tudo aquilo que nós fazemos com a sua contribuição e com a sua ajuda e, claro, com a ajuda de Deus acima de tudo. Eu quero mostrar um pouco para você sobre a história disso tudo que você está falando. Falamos muito da Rede Boas Novas, daquilo que ela tem feito nos últimos anos, mas de onde ela veio? Tudo tem um início, tudo tem uma semente e tem uma raiz. E eu quero mostrar um pouco para você durante essa semana de onde veio a Boas Novas, os seus humildes começos, ainda em preto e branco, com um programa de um minuto por dia, que você vai conferir um pouco nesse vídeo maravilhoso da história da Rede Boas Novas. A Boas Novas é uma iniciativa de Deus. Foi lá no meio da Mata Amazônica, no alto rio Juruá, num lugar chamado Ipichuna, quando uma pessoa simples me pediu uma câmera de filmar para filmar a filhinha. Ele era um ex-marginal, fugiu para as matas para fugir da polícia, lá encontrou uma igreja, recebeu Jesus como salvador, casou-se e uma filhinha linda lhe nasceu e ele queria filmar a infância daquela filha para mostrar a sua família, porque ele tinha decidido que voltaria à sua cidade e se entregaria à justiça e à polícia. Ali eu senti a voz de Deus dizer, eu também preciso que o Brasil conheça algo bonito. Brasileiros e brasileiras que fazem a minha igreja, a minha noiva, e o Brasil precisa conhecer e precisa descobrir o meu amor e precisa sentir o meu amor e eu quero uma televisão e rádio, uma rede de comunicação. Começamos a Boas Novas. Tá vendo que coisa linda, simples? Na verdade começa com um sonho, com algo que é falado que vai crescendo e germinando e hoje a Boas Novas está em todo o Brasil. Quem diria que uma televisão começou no norte do país, no Amazonas, crescesse e cedes de televisão em Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belém do Pará e também em Manaus, de onde é o seu berço. E hoje estaríamos aqui falando para você ao vivo, em cores, com tecnologia. Isso é possível através da sua contribuição e da sua ajuda e acho que também de uma ferramenta fantástica que é a televisão. como foi falado ali pelo pastor Samuel, de algo que começou quando ele estava no interior que um fugitivo da polícia falou, eu quero me entregar, mas antes eu quero filmar minha filha e minha filha e mostrar para a minha família que está lá no meu estado, para mostrar aquilo que aconteceu na minha vida, como ela mudou e mudou para melhor. E naquele momento ele falou, tá vendo, eu quero isso, eu quero que alguém mostre a minha igreja, o meu povo para todo o Brasil. E essa é a força de uma televisão, essa é a força da comunicação. É a gente falar uma mensagem aqui no estúdio e milhões de pessoas do outro lado dessa televisão estão nos assistindo, sendo edificadas e principalmente sendo informadas. E informação talvez seja uma das principais virtudes de um meio de comunicação, principalmente da televisão. E o programa de hoje, nós vamos falar bastante sobre isso. Queremos informar um pouco a você sobre Israel. Claro que quem é cristão e lê Bíblia sabe do significado de Israel, Deus escolheu aquele povo e aquela nação para ser o seu povo, para enviar o seu filho. Mas hoje ela tem um significado ainda histórico, geopolítico muito grande e com base nessas informações e em procura de telespectadores, nós trouxemos hoje aqui no estúdio o André Leisch, diretor executivo do Instituto Brasil-Israel, o IB, de Diplomacia Pública. Ele também é um jovem, que é um prazer te conhecer aqui. Fala um pouquinho mais também sobre você. Você serviu no exército, você é nascido no Brasil, mas você serviu no exército de Israel e hoje também trabalha com contra-terrorismo, inteligência, é mais ou menos isso. Exatamente. Na verdade, eu volto um pouquinho mais atrás. Hoje é em Israel, Yom HaShoah, o dia da memória do Holocausto, que se relembra 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Meu avô, o pai do meu pai, foi fugido do Holocausto, de um campo de Sobivor e foi ao Brasil. Eu nasci no Brasil, fui para Israel em 2006, fiquei 10 anos em Israel e voltei ano passado, fiquei 9 anos, voltei ano passado. Em Israel eu estudei governo de diplomacia e estratégia, fiz exército 2 anos, serviço obrigatório de 2 anos, fiz inteligência da Força Aérea e depois eu fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional, mas me especializei mais no conflito israelense-palestino e o conflito antigo, então, conflito árabe-israelense. Eu quero trazer esse panorama para as pessoas que nos assistem e a gente vai ter durante hoje, amanhã e quarta-feira, queridos também, pessoas que vão contribuir até para a gente ter uma abrangência maior sobre o significado de Israel. Mas claro que o André, com a sua especialidade na questão de terrorismo, de diplomacia, nessa sua visão me fala o seguinte, os conflitos que a gente vê hoje, quem liga a televisão de vez em quando é recorrente nos noticiários, bombardeios, bombas e ataques terroristas a Israel e retaliações e quem vê daqui faz um julgamento só de, poxa, mataram tanto aqui, mataram tanto ali, mas não tem a vivência. Você tinha uma ideia anterior de Israel e depois que você passou a viver lá, uma outra ideia totalmente diferente. Por que eu digo isso? Porque a gente julga muito daqui. De vez em quando até eu, que tenho um entendimento até religioso, não conheço, nunca fui Israel, mas eu, às vezes falo, poxa, será que não foi desproporcional a maneira dessa retaliação? Morreu 10 aqui, ali morreram... E a gente começa a querer fazer julgamento de valores e juízo de valores em cima disso. Mas deixa eu até voltar para você chegar nesse ponto. Você entende isso como um conflito hoje, religioso? Como é que você daria um invólucro? É religioso? É político? E onde começou isso? Bom, para Israel o conflito é político e territorial. Para algumas partes da sociedade palestina o conflito também é político e territorial. Ok. Agora, a política palestina é muito sectária. Ela tem muito mais divisões do que a política israelense. Israel é um país ocidental, hierárquico, com um governo estabelecido e com divisões de poderes. O governo palestino é muito mais instável, ele é muito mais sectário e tem várias forças que puxam, que às vezes tem até mais apoio da população do que o próprio governo. Então, para algumas forças palestinas o conflito é religioso. Então, o próprio governo palestino, da Autoridade Nacional Palestina, precisa lidar com essas forças religiosas dentro do conflito. Precisa, às vezes, falar coisas que agradem parceiros políticos palestinos para poder sobreviver politicamente. O Hamas é um exemplo disso. Explica isso para a gente, porque a gente ouve muito falar em Israel e, claro, do outro lado, Palestina. Só que tem, talvez, duas, Hamas e Hezbollah. São grupos da Palestina religiosos. Vamos dizer que a gente... Você falou, André, existem a questão geopolítica e social, mas tem muitos grupos radicais que já têm uma tendência mais religiosa. Esses dois que eu citei são da Palestina, mas são grupos religiosos, Hezbollah e o Hamas. Só para a gente entender quem é quem dentro disso. Então, somente para ilustrar. O Hamas é um grupo palestino radical. Ele significa grupo de resistência islâmica, movimento de resistência islâmica em árabe, Hamas. Ele está localizado em Gaza e na Cisjordânia, mas basicamente em Gaza. Existem também pessoas do Hamas internacionalmente falando e existem pessoas que representam Hamas em alguns países. Mas, basicamente, é um grupo palestino. É criado, foi criado e desenvolvido pelo Sheik Ahmed Yassin, que já faleceu, que já foi assassinado por Israel, que era, então, representante da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. E a Irmandade Muçulmana é uma organização que data de 1920, de um egípcio que criou essa organização, para poder combater o que ele interpretava, então, na época, de influência ocidental no Oriente. O Hezbollah é um grupo libanês, que está no Líbano, basicamente. Ele é um grupo xiita. O Hamas é um grupo sunita, que são as duas grandes divisões do islamismo. Os sunitas são... Que entre si também tem... Entre si, lutam entre si. O Irã e o Iraque lutaram uma guerra de oito anos. Morreram 500 mil pessoas, né? De 80 a 88. Os xiitas são 15% dos islâmicos no mundo. O Hezbollah, nada verdade. Ele é uma continuação da Revolução Islâmica do Irã, de 79, no Líbano. A Revolução Islâmica no Irã, em 79, trouxe algumas ideologias, as quais precisam ser protegidas comunidades xiitas ao redor do mundo. E uma das maiores que existem depois do Irã é no Líbano. Então, eles criaram um grupo que chamava Hezbollah, que chamava Partido de Deus, em árabe, que, na verdade, começou a combater a guerra civil libanesa, que começou em 75 e foi acabar só em 1990. Mas Israel já estava dentro do Líbano por causa dos palestinos, que estavam atacando Israel através do Líbano. Então, a história se misturou. Depois da Guerra de 67, que Israel conquista Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas do Golan e o Sinai do Egito, alguns palestinos fogem para a Jordânia, do outro lado do rio, e começam a atacar Israel da Jordânia. Chegou um momento, na década de 70, que o rei da Jordânia se cansou de que haviam terroristas e militantes palestinos dentro do seu território e fez o que é conhecido como Setembro Negro. Ele assassinou o rei da Jordânia, 20 mil palestinos em dois dias, muitos civis, e os que sobreviveram fugiram para o sul do Líbano. E de lá, a OLP, então, formada na Cisjordânia, se formou novamente no sul do Líbano, organizou a libertação da Palestina e começou a atacar Israel do sul do Líbano. E aí Israel invadiu o sul do Líbano para combater esses ataques com morteiros que ocorriam frequentemente na sua fronteira norte. A gente está tendo uma aula de 100 anos de histórias e conflitos em cinco minutos. É muito difícil. Antes da gente ir para o rápido intervalo, existem pessoas que entendem esses conflitos que acontecem hoje entre Hamas e Hezbollah. Na verdade, é fogo de todos os lados. Se a gente pegar a geografia e pegar o mapa onde está Israel e quem está ao redor, na verdade, ela tem que se defender de todo mundo. As pessoas têm como pano de fundo para atacar Israel, conforme você até falou no início, a questão da influência ocidental, que eu imagino que seja uma influência religiosa mais do que qualquer outra coisa, não necessariamente cultural, mas religiosa, que eles queriam evitar. Então, se dá um pano de fundo de... É uma guerra religiosa que essas pessoas ou grupos radicais têm contra Israel. As pessoas também interpretam que Israel tem uma guerra contra eles. Essa é a visão sua, ou de quem está lá. Israel encara isso como algo religioso, porque eles querem, na verdade, apagar Israel do mapa. É a intenção de Israel querer apagá-los do mapa também? Então, a intenção deles na interpretação do Hamas, aquela terra é chamada de Waqf, em árabe, que seria a terra sagrada dado por Deus a eles até o dia da ressurreição. Por isso que o Hamas e grupos radicais islâmicos não aceitam a existência de qualquer, não só de Israel, de qualquer entidade naquela região que não seja islâmica. Tanto que para esses radicais da Al-Qaeda, do Hamas, do Hezbollah, não somente Israel é ilegal, assim como um país árabe laico, que não aplique a lei islâmica ao pé da letra, também seria ilegal. E um seu rei também seria ilegal e também seria deposto. Então, por isso que para eles, os reis e os ditadores são legais. Eles entendem que aquela terra é a propriedade deles e tem que ser... Por isso que a Síria está enfrentando o que está enfrentando. Para os religiosos do Estado Islâmico, o presidente Bashar al-Assad é ilegal. Para nós também, porque ele é um ditador. Mas para eles ele é ilegal não só porque ele é ditador, e sim porque ele não é religioso. Para Israel, Israel não é um... Israel é um país democrático com uma variedade muito grande de partidos políticos e ideologias. Mas o que fundou Israel foi uma ideologia de que existe um direito histórico, histórico, do povo judeu como povo. Existem pessoas que fazem parte do povo judeu, que talvez seja o povo mais multiétnico do mundo. Perfeito. Existem judeus negros, existem judeus brancos, existem judeus loiros, existem judeus que não sabem que são judeus, existem judeus que sabem que são judeus e não praticam judaísmo e por aí vai. De estabelecer um Estado nacional naquela região e não em toda a região. Ou seja, o que significa isso? Que para Israel e para o governo de Israel, existir basta ser reconhecido pelo outro como direito de existir. Isso significa o quê? Podem haver não-judeus no Estado de Israel? Podem e existem. 1 milhão e 800 mil não-judeus que moram em Israel com todos os direitos, que nem os israelenses judeus. São israelenses não-judeus. Perfeito. Existem obrigações, existem direitos. E Israel já, desde 1993, trabalha por um processo de paz com os palestinos para estabelecer um Estado palestino na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. E estabelecer um Estado palestino na Cisjordânia significa estabelecer um Estado palestino no que nós conhecemos, ou biblicamente se conhece, como Judé e Samária. Que existe muito mais história judaica nessa região do que na costa de Israel, por exemplo, onde é Israel e ninguém discute que é Israel. E mesmo assim, Israel está disposto a estabelecer esse Estado lá. Só que não pode ser um Estado falho. Que é, então, vai de conta o que muitas pessoas pensam que Israel, na verdade, faz até propaganda contra a criação de um Estado palestino. Mas, na verdade, não existe um pouco de... Não, é justamente o contrário. O contrário. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O André Leist, claro, com você, semeador, participe, ligue e se informe com tudo isso que a gente está colocando aqui no Boas Novas no ar. A gente volta já já. Estamos de volta no Boas Novas no ar. Está presente comigo aqui no estúdio o André Leist. Ele é especialista em terrorismo e também segurança nacional em Israel. A gente tem muita coisa para conversar. Mas, antes disso, eu quero só falar para você que a Boas Novas, ela continua em produzir coisas novas, mas também licenciar bons conteúdos. Dentre os conteúdos que nós licenciamos, produzidos no mundo inteiro, dublamos e adaptamos para o Brasil, existe o Viajando Pela História. Viajando Pela História é um programa sensacional que mostra não apenas Israel, mas todos os caminhos percorridos pelos apóstolos. E, claro, nas viagens missionárias de Paulo, passando por Roma, pela Grécia e vários outros locais. É um programa que vai no ar toda quinta-feira, às 9 horas da noite, aqui na Boas Novas. Veja só um pedaço. A Boas Novas E, claro, na verdade, uma cidade decadente, que, na verdade... Então, é isso, esse lugar tinha o nome de... E olha só quanta gente tem aqui nessa rua. Uma transtora tremenda, na verdade... Então, como vocês podem observar... Ela tem a estrutura maravilhosa que você pode ver, que está perfeita hoje. É isso só. Toda quinta-feira, às 21 horas. Está vendo que conteúdo maravilhoso? Esse e outros conteúdos. É a nossa intenção, na verdade, licenciar os melhores produtos que são produzidos para a família em todo o mundo. Só que é caro, não é barato você pegar um conteúdo desse e, ainda mais, dublar ele. Dublagem também é algo, um serviço muito caro. Mas nós conseguimos fazer isso através da sua contribuição. Se torne um semeador da Rede Boas Novas. Os contatos estão aparecendo aí na sua tela. Queremos informar e educar você um pouco mais sobre a história do cristianismo, a história de Israel. E é exatamente isso que nós temos ainda para falar aqui. No último bloco, André, eu fiz uma pergunta que talvez seja um inconsciente de muitas pessoas, que eles entendem o seguinte, poxa, Israel não quer reconhecer os palestinos ou aquele povo como um Estado. Parece que existe até uma propaganda de Israel no sentido de um desconvencimento do mundo inteiro contra aquilo. Essa é a visão real ou, na verdade, conforme você falou no último bloco, André, tem, mas tem que ter parâmetros. É muito complexo. Os palestinos nunca tiveram um Estado antes. Aquela região era otomana, depois virou britânica e depois virou uma guerra, na qual poderia ter sido feito um Estado árabe, um Estado judaico, palestina e Israel. Em 1947, foi rejeitado pela Liga Árabe, representando, então, mal representando os palestinos. Israel vem a conquistar os territórios palestinos que hoje se falam de se jordem na faixa de Gaza depois de 1967. Eles tiveram 20 anos, de 48 e 67, 19 anos, para constituir um Estado palestino. Não constituíram o Estado palestino porque aquela região era dominada pelo Egito e pela Jordânia. As duas regiões que hoje em dia Israel controla depois da Guerra de 67. A partir de 94, 93, 94, quando Israel faz os acordos de Oslo, é a primeira vez na história do povo palestino que eles vão se autogovernar. E quando as pessoas falam um processo de paz está morto, é mentira. Porque os palestinos, hoje em dia, se autogovernam. Israel não está controlando, civilmente falando, a vida dos palestinos. A Autoridade Nacional Palestina, que é o governo de fato palestino, foi criada com os acordos de Oslo entre o primeiro-ministro Itzhak Rabin e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, até então, Yasser Rafat. Hoje em dia, o processo de paz não terminou. Israel continua dentro de alguns territórios palestinos, não de todos os territórios, não vou entrar agora nesse mérito, e a faixa de Gaza não está nem controlada pela Autoridade Nacional Palestina, está controlada pelo grupo terrorista Hamas. Então, não tem nem como terminar o processo de paz, porque você não tem uma homogeneidade governamental entre as duas facções palestinas, que deveriam ter uma voz, e que, na verdade, tem duas ou até mais vozes entre elas. Então, Israel tem que falar com quem? Com a Autoridade Nacional Palestina? Ela representa os palestinos da faixa de Gaza? Será que o Hamas em Gaza vai reconhecer um acordo que Israel faça com a Autoridade Nacional Palestina? Parece que já foi feito algum processo de paz, até aceito, assinado, só que grupos extremos, de extremistas, não recebem isso bem e depois voltam. É um pouco isso que aconteceu e, olha, mas vamos lá, Hamas vai querer aceitar um processo de paz com Israel? Acho que não é, eles querem apagar. Mas é de interesse nacional israelense que haja um Estado palestino do lado de Israel. Esse Estado precisa ser pacífico, ele não pode ser militarizado, ou seja, eles não têm motivo nenhum para ter um exército forte nacional. Por quê? Por qual o problema disso? Naquela região, nós estamos vendo um país atrás do outro virando um país falido. A Líbia é um país falido. O exército líbio se disseminou e agora todas as armas que o exército líbio tinha estão na mão de terroristas. O Iraque é a mesma coisa. O Afeganistão é a mesma coisa. A Síria é a mesma coisa. Mais um país naquela região falido, Israel não pode receber na sua fronteira. Por isso que esse país precisa ter certas condições para ele existir. E eles precisam aceitar as condições de segurança israelense e Israel precisa fazer concessões para eles também. André, você continua com a gente? O André vai ficar com a gente ainda amanhã e quarta-feira para a gente falar um pouco mais. Pouco tempo para a gente debater muito assunto e muita história. A gente agora vai para a Central de Semeadores. Eu quero ouvir. Você está ligando, participando do programa, se tornando um semeador, mandando algum comentário. Bota o Ronaldo na tela para mim. Ronaldo, é com você aí na Central de Semeadores. Ok, André. Que bom estarmos aqui participando desse Boas Novas no ar e o semeador presente. Estamos aqui no nosso call center, atendendo os nossos queridos telespectadores pelo DDD 21, 2112-6300. Lembrando que também estamos com o canal no zap, que é o DDD 21, fone 97463-6422. O e-mail também, semeador, arroba boasnovas.tv. Todos esses são canais para você, querido telespectador, se tornar um semeador, não é semear na Boas Novas, para que novos programas, como está sendo falado aí, apresentado no Boas Novas no ar, possam surgir cada vez aqui na grade da nossa programação, tá certo? Parabéns, Ronaldo. Semeadores da Boas Novas, continue participando, se tornando semeadores e ligando para cá. Nós vamos ler, durante ainda a semana, no nosso Boas Novas no ar, os nomes das pessoas que estão ligando aqui, entrando em contato conosco. Então, a gente termina o programa Boas Novas no ar de hoje por aqui. O André Lais continua comigo, para a gente falar um pouco ainda sobre Israel. E, claro, no próximo programa, recebemos também aqui no Boas Novas no ar o pastor Edinaldo Carvalho. Talvez uma das maiores autoridades em escatologia no Brasil. Temos aqui uma visão geopolítica social. E será que a Bíblia fala um pouco de tudo isso que foi dito aqui? Será que corrobora? Como é que a gente entende o início, o meio e o fim desse processo de paz ou de guerra? Vai continuar? A gente vai falar um pouco sobre isso e escatologia nisso tudo amanhã no Boas Novas no ar. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.